Promoção pra você que tá precisando, ó, faça um plano como que o pneu roda legal, 125 reais, câmera de ar 8,50 Quanto que ficou? Agora eu quero falar se você pagou em dinheiro, você lembra? 25 reais Pra trocar o pneu, 25 reais? Você trocou o pneu e passou o dianteiro pra laseira Que mentira, velho O pneuzinho tá aqui, ó, vou levar lá pra Holândia pra nós estourar ele no protótipo Vamos montar lá e tô partindo pra lá agora, rapaziada, vamos... Salve, rapaziada, Maicon Aragão aqui começando o outro videozão E sejam todos muito bem-vindos, galera Como vocês viram na capa do vídeo aí, hoje chegou o dia da gente lançar aquele pneuzinho 2.50 na 150 Rapaziada, aquele pneuzinho da maldade, vamos lançar o Kendinha 2.50 Vamos colocar uma camerazinha 17 pra gente ter uma durabilidade maior E rapaziada, falar pra vocês, vai ficar top demais Só aguarde, tem muito conteúdo com essa 150 pra sair, tem muita coisa pra ser feita Galera pediu pra mim fazer alguns vídeos mostrando como ganhar potência na moto original Então só aguarda, vou trocar o pneu e a gente já começa a desenrolar esses outros conteúdos Porque com o pneu do jeito que tá ali, rapaziada, não dá coragem de meter o louco, não Mas é isso, se liga no videozão que eu tenho certeza que vocês vão curtir Rapaziada, na humildade, já chega fortalecendo aquele like e se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificação pra você estar recebendo todos os vídeos novos E lá no Instagram também tem muito conteúdo, o primeiro link da descrição tá na tela, só encosta as fotinhas mais chaves O story mais da hora é lá no Instagram Bora com a borracharia, vamos lá no Betinho em borracha trocar espelho Rapaziada, olha o pau de selfie desse cara que ele usa pra filmar, mano, ó Ó, se liga Esse Betinho é uma armada, mano, olha isso aqui Isso sem falar, ele só tem equipamento top pra filmar E me faz uma armada dessa aqui, ó Amarrado de arame Mano, ó, é GoPro Hero 11, é iPhone 14 Pro Max, o homem é brabo Ele é brabo e fica O arame é só pra garantir É só pra garantir, porque tem um parafusinho aqui, tem um parafusinho ali É o seguinte, vai que cai, vai que cai Ai, rapaziada, vamos meter macha aqui Eu que vou ter que desmontar de novo É eu que vou ter que fazer o trampo Nem pra trazer um bifinho, falar não, eu vou experimentar aquela churrasqueira Ó, rapaziada, tá aí Ele é cheio de querer falar mole Não, e o bifinho, e o bifinho Que bifinho? Ah, aquela churrasqueira eu já vi você fazendo um monte de churrasca ali no Instagram, pai Que estrear o quê, rapaziada? Olha a churrasqueira dele aqui, ó Olha a armada A mulher dele mesmo falou que isso aqui é gambiarra Que eles adoram a gambiarra Olha isso aí, mano Esses dias ele cozinhou ovo aqui, mano, ó Um barrilzinho de Heineken O homem é só armada Mas, enfim, galera, bora desmontar aqui Vamos trocar, vamos tirar a roda traseira ali e marcha Não vai riscar, hein? Não vai riscar a roda Ô, Betinho, esses pneus 2.50 não dá pra montar sem câmera? Cara, até que dá, mano Nesse pneu aqui Dá, ué Ô, nesse pneu, né? Nessa roda É, tem que ser na roda de liga pra montar sem... É que, na verdade... Essa camerazinha aí, será que era 17 ou 18, Beto? Que tava aí? É que hoje a cama de ar, ela vem pequena e grande, né? Ainda mais essa daqui É aquela que você comprou mais barata, não é? Oito reais Que oito reais, fi? Trinta e cinco conto Aqui, ó Deu... Deu duzentos e... Deu duzentos e cinco Roda, é... Pneu e câmera Ó, funciona o seguinte Pneuzinho ele pagou Lá no Meus Amigos Promoção pra você que tá precisando Ó, passa um plano como que o pneu roda legal Cento e vinte e cinco reais Câmara de ar, oito e cinquenta Ah! Precisou, chama o Mike Aragão Já era Vai, besta, você é louco Vou colocar o Pix na tela pra vocês verem, rapaziada Que eu fiz pro cara Vai! Duzentos... Igual aquela camiseta que era pra você dar pro cara O cara fez... O cara fez duzentão Pneu e câmera de ar Para de mentir, cara Você que tá mentindo, Beto Eu tenho aqui a cem pila Quer que eu pegue pra você ver? O quê? Perdeu, meu louco Dois pontos e cinquenta, quenda? Quer que eu pegue? Se tiver, pode trazer que eu vou comprar Quantos? Fala besteira que você vai ter que fazer o Pix pros carros Um só, um só Ah, não, um só nem adianta Eu vendo aqui no... Ah, não, eu não sabia Se você tivesse falado Eu tinha vindo pegar com você Aquele dia eu sei que mandou Eu ir lá comprar lá no... Não, você vem aqui porque a montagem é de graça Esquece tudo Mentira, Betinho Você sabe que eu pago Para de mentira Que os caras vão acreditar Mostra o último pagamento aí pra nós ver, então Ah, como? Pagamento em dinheiro Eu vou mostrar o quê? Abre a carteira que eu quero ver E quanto você tem da tocha? Vai! Você falou que... Vai, agora eu te peguei Vai! Filma sua cara! Vai! Rapaziada, esse Betinho é um converseiro, mano É tudo mentira Mas paga o bagulho certinho, mano Ele fica... Vai, você acabou de falar que a gente... Quanto ficou o trampo da moto K1 naquele dia? Quanto que ficou? Agora eu quero falar se você pagou em dinheiro e você lembra Vinte e cinco reais Pra trocar o pneu, vinte e cinco reais? Você trocou o pneu e passou o dianteiro pra plaseira Que mentira, velho É verdade, rapaziada Ele não cobra, mas porque ele é trouxa Eu falo pra ele cobrar Ele que não quer cobrar, mano Ó, ela tem dois concertos Mas os concertos são top Filé, tá vendo aqui, ó Não tem problema porque o concerto não tá abrindo Ó, que você faz assim, ó Igual você pega uma cama de ar velha Ela tá rachada Esse aqui o concerto é filé Eu não trocaria porque a cama de ar é boa Já era Não, mas eu vou trocar Vou colocar nova, você é doido? Não, mas como é de ar é nova? Guarda aquela ali, se caso Furar da sua, da outra moto Daquelas outras lá É melhor, mano Verdade Não adianta você colocar nova Só pra... E vai fazer o que com essa? Jogar fora? Mas a nova é pior que essa aí? Não Essa, como é de ar Ela tem dois furos, mas é nova É igual você Com cinquenta anos Você tá ainda usado, mano Não, mas eu... Meu, deixa aqui Quem sabe fazer o tronco foi eu Vai, faz É tudo no seu nome, então Pelo amor de Deus Não pode estourar outro pneu comigo Que nem foi aquele dia, mano Tá, mas estourou Falou, filho Mas estourou aquele dia por quê? Foi culpa minha? Culpa sua? Não Tinha um furo, um remendo E o remendo abriu Exatamente Qualidade Primeiro lugar Não adianta E outra coisa Eu tenho um monte de coisa pra fazer Você fica aí É dezessete ou dezoito Essa câmera aí? É dezessete Não sei o que você tá falando disso Eu que monto Eu que faço o trampo Você só tá montando aí Na roda aí, ó Porque Ó, enchendo o pneu de vaselina Vou sair daqui Já cai um tombo Já Eu tô aprendendo, velho Ó, tem uns caras que põem talco Dentro do pneu Pra que que serve? Talco, na verdade Você usava lá na época de caminhão, né? Mas isso aí Hoje em dia não precisa Por quê? Cortava as câmeras? Não, era porque era mais fácil Na hora de você tirar Ela não colava Marcha, rapaziada Vamos montar lá Tá terminando aqui, ó Já vamos montar lá na moto Lá pra tirar o dianteiro E montar E é marcha Será que vai viver? Traseirinho na dianteira Vai viver, né, Tim? Fala comigo O pneu tá quadrado, família Então por que que ele não vai ficar tão quadrado? Aquele que eu te falei naquela hora Eu não lembro Da largura da roda Ah, verdade Porque a roda, ela é mais larga, né? Essa é bem fina Ah, essa é mais fina? A dianteira é Ah, então por isso que não vai ficar Mas qualquer coisa eu compro outro E coloco outro, tá ligado? Ah, você vai lá no cara Que você comprou isso aí É? Cem reais, rapaziada Paguei cem reais No pneu Kenda Dois pontos e cinquenta Vou mostrar pra vocês aqui, mano Pra vocês põem a fé no bagulho aí, ó Dois pontos e cinquenta Kenda Olha lá, ó Segundo o Betinho Eu paguei cem reais No pneu com câmera Pneu com câmera Cem reais Aí, rapaziada, ó Para todos os pneus Só encostar que o homem é brabo É meio que self-service, né? Você tem que chegar Você tem que meter a ferramenta Desmontar Mas... E aqui ele paga a vista Por isso que ele paga a vista O passarinho cagou tudo no banco Na cento e cinquenta também, ó Já limpei, tá ligado? Mas ainda ficou um restinho Pior que o passarinho parece que está com diarreia Sei lá, você é louco É uma cagada do passarinho Lava o banco da moto inteira, mano Não dá Ele não tem nem fio ali E esse pneu aqui, tá bom, Betinho? Ah, se eu fizer uma doação dele Eu acho que está bom Pior, rapaziada Vou ter que levar esse pneu lá para a Holândia Para nós colocar no protótipo Estourar ele no protótipo É brincadeira um bagulho desse? É macho Estou indo para lá agora Vamos junto? Ah, é três Bora Vai montar sem câmera mesmo? Como que está essa câmera aí, Beto? Essa aí está boa? Betinho, eu fiquei com medo, mano Eu fiquei com medo tão grande Depois que estourou aquele comigo Mas dá medo, mano Qualquer coisinha que você sente na moto Você já dá uma segurada, tá ligado? Isso, porque ela não passa de 130 Se fosse com a Pop Quando que nós vai gravar a Pop? Está de dorizão ainda? Cadê a Pop? Ah, nem está aqui a Pop Meu irmão, é o seguinte O dia que você quiser, você sabe Ela está suja? Não, eu já mandei E o outro amigo meu mandou lavar Ia levar ela para lavar, polir, fazer tudo Mas você só mexe com o intercape Você é louco? Que intercape, ó Intercape acaba com tudo Foi o tempo que eu usava isso aí Poliu Igual isso aí para a praia A hora que você acabar de secar A gente enverrou todo Verdade, velho Intercape é zica, mano Intercape é tenso Não, não tem mais coragem de usar, não Antigamente eu usava, tá ligado? Só que limpa Mas a ferrugem come solta Trampo finalizado, família Colocamos o 2.50 e 0 Na traseira, tá ligado? Peguei o da traseira E coloquei na dianteira Mano, mas falar para vocês Não sei como esse pneu vai ficar na dianteira, tá ligado? Pode ver, ó Que ele está bem quadradão Que nem o Betinho falou mesmo Então provavelmente Vou ter que trocar esse pneu também, rapaziada Tem que colocar um 0 na dianteira, mano Olha a cor Dessa moto, mano Desde quando eu comprei, família Só chuva, chuva, chuva e frio, tá ligado? Hoje que abriu o solzinho E é isso É marcha Bora O pneuzinho está aqui, ó Vou levar lá para a Rolândia Para nós estourar ele no No protótipo Vamos montar lá E estou partindo para lá agora, rapaziada Vamos pegar um pinhãozinho 17 para colocar na 150 Como vocês viram no top speed aí, rapaziada Ela está cortando quinta A 135, 137, tá ligado? Isso é por causa do CDI da 150, tá ligado? Ela é limitada a 9.500 giro, mais ou menos aí Acho que é isso 9.500 Acho que é isso mesmo, rapaziada Então, o primeiro passo que eu vou fazer aí Para a gente conseguir dar uma velocidade maior nela É trocar o pinhão E depois Tem outros detalhes que a gente vai fazer também, tá? Já tem a opção de dois CDI para nós estar lançando nela Tem o da Centec de 11.200 E tem o da FAN também Da FAN 125 Se eu não me engano é 10.500, rapaziada Tem esses dois CDI Logo, logo a gente vai estar colocando e vai estar testando Vamos ver o que vai vir de top speed nela, mano Mas falar para vocês A 150 vive, rapaziada E durante o vídeo eu até comentei com vocês Que eu tinha que ir para a Rolândia Assim como eu fui, tá, rapaziada Porém, fica muito ruim Um pneu que estava rodando na traseira Na dianteira da moto Galera, fica muito perigoso O pneu, ele fica meio que quadrado, ó Olha a diferença Desse aqui, ó Estava na traseira E olha o da Start, rapaziada O da Start, como vocês podem ver Roda só na dianteira, ó O pneu é redondinho É perfeitinho, entendeu? Já esse aqui, não Ele fica meio que quadrado Segundo o Betinho Com o tempo Ele tende A ficar redondo Igual o da Start Porém, pode ser Que eu troque antes, tá, rapaziada? Por quê? Galera, sem maldade É muito perigoso Andando em linha reta É de boa Andando em linha reta É suave Mas a partir do momento Que você precisa fazer uma curva Que você precisa virar Que você precisa deitar um pouquinho a moto Ele se torna muito perigoso Família Quando você começa a deitar a moto Você tem que fazer muita força Para ela deitar Ou você tem que fazer muita força Para ela virar E de repente, assim, ó Começou a deitar um pouquinho Ela já tomba do nada, entendeu? Fica um negócio que deixa a mão À frente da moto Muito arisca Então, assim, galera É um tipo de economia Que não vale a pena Eu fiz Querendo economizar um dinheiro Mas provavelmente aí Muito em breve Eu já vou estar comprando Um outro 2.50 Para colocar aqui, rapaziada Vou rodar um pouquinho com ele Vou ver se ele melhora Esse lance De ficar abaulado, entendeu? De estar reto Se não melhorar Muito em breve Eu já vou estar colocando outro Porque é perigoso, rapaziada Espero que a dica sirva para vocês Se você for fazer isso Pelo menos esteja ciente Nos primeiros rolês aí, rapaziada Vai com calma Vai devagar Principalmente nas curvas, tá? Como o Betinho mesmo me falou Com o tempo O pneu vai ficar abaulado novamente Ele vai ficar arredondado ali Porém Isso demora alguns dias, tá, rapaziada? Então tenha cuidado Vai devagar Chegou na curva Tira a mão Não deita muito Porque, mano A partir do momento que você deita, rapaziada É lamentável, mano Parece que vai cair de uma vez, tá ligado? Você faz muita força Para ela deitar um pouquinho A partir do momento que ela deita um pouquinho Ela já vai de uma vez Então é isso, rapaziada De coração Na humildade Espero que vocês tenham gostado Fica todo mundo com Deus Até amanhã Até o próximo vídeo Fui!